Sem mais preâmbulos, vamos iniciar a abertura oficial do LACNIC 37. Para isso, vou convidar para subir aqui Alejandro Guzmán, presidente da diretoria do LACNIC. Alejandro, com a palavra. Excelentíssimas autoridades locais, colegas da diretoria, participantes locais e remotos, membros do LACNIC, patrocinadores e demais membros da comunidade da internet que estão aqui nos acompanhando. É um grande prazer lhes dar as boas-vindas aqui na Colômbia, à minha terra natal, e com vocês todos a este evento, o LACNIC 37. Trata-se do terceiro evento que fazemos na Colômbia. O primeiro foi em Medellín, em 2013, que foi o LACNIC 19. Dois anos e meio mais tarde, voltamos mais para Bogotá, o LACNIC 24 e o LACNIC 2015. E agora estamos na cidade de Cali, para o LACNIC 37. Quando fizemos a primeira reunião na Colômbia, em 2013, tínhamos pouco menos de 100 organizações colombianas membros do LACNIC. Esse número se multiplicou quase cinco vezes, porque temos já mais de 465 organizações membros, entre operadores, universidades e empresas, que gerem redes no país todo. Tornam a comunidade da internet na Colômbia muito dinâmica, permanente crescimento e dão o melhor serviço aos usuários do país. Além disso, além de crescerem os associados e a comunidade na Colômbia, também cresceram na região. Na época, tínhamos 1.200 associados na região, e hoje temos 12.200, mais ou menos. Portanto, aumentou em dez vezes o número de membros ou associados. Este ano é um ano muito especial para o LACNIC e para a nossa comunidade, para começar porque, neste ano, completamos 20 anos da criação do LACNIC em outubro de 2002. Foram 20 anos que esta comunidade percorreu juntos para que toda a região tenha maiores oportunidades de acessar as informações por meio da internet. Além disso, temos questões muito especiais. E uma é que voltamos para a presencialidade, uma coisa que sentimos tanta falta por dois anos e meio. E temos essa combinação com a virtualidade, que a pandemia deixou isso conosco, nos acostumarmos a comunicação por meio dessa forma remota. Aqueles que conseguimos vir em pessoa, estamos aqui, mas também estamos conectados virtualmente com aqueles que estão em outras partes da região e do mundo. Para o LACNIC, realmente era muito importante que pudéssemos continuar a estar conectados, independentemente das circunstâncias. E, por isso, a organização fez esforços muito importantes para que tentássemos ter uma disrupção mínima da comunidade. e, mesmo que não pudéssemos nos reunir, vocês viram como nos esforçamos para abrir espaços virtuais, para mantermos o contato, continuarmos a aprender, continuarmos a colaborar. De fato, a quantidade de pessoas cadastradas no evento, a combinação das duas, temos mais de 1.100 pessoas que se inscreveram, em torno de 50 e 50 de participantes locais e participantes remotos. Isso nos mostra que, realmente, estamos fazendo uma mudança que possibilita a integração de mais pessoas. Além disso, temos dois hubs locais remotos, um na base, na Argentina, em Buenos Aires, e outro em Porto Príncipe, no Haiti. E nos deixa muito felizes que outros locais façam a conexão conosco remotamente e que possam usar o networking local. Então, queríamos encorajá-los a fazerem isso. Uma das coisas que mais sentimos falta foi a capacidade de fazermos networking. Então, aproveitemos na semana todos os espaços possíveis para fazer conexões, falar um com o outro, questões técnicas pessoais, de negócios, de planos, que são as oportunidades que temos por estarmos em um local como este, em um evento como este. São várias as ferramentas que podem nos ajudar. Temos eventos pensados ao longo da semana que nos possibilitam uma conexão técnica e social. Mas também temos ferramentas, como o caso do aplicativo do evento, que temos vídeo chamadas One to One para coordenar reuniões. Também temos a possibilidade de marcar reuniões pelo aplicativo. Temos coquetéis, eventos sociais. Também temos o Discord para quem queira estar conectado por essa ferramenta. E na mídia social, podemos também compartilhar com o hashtag Lagnig37 para compartilhar tudo o que estamos gostando do que está ocorrendo neste evento. Gostaria de lhes contar um pouco sobre o que vamos ter ao longo da semana. Já tivemos tutoriais, ontem e anteontem, mas teremos mais ao longo da semana sobre questões variadas como interconexão, data centers, IPVCs, administração de recursos, segurança de rodeamento, dentre outros. Depois do painel de abertura, teremos um painel muito interessante sobre um estudo feito com a PNIC e o Lagnig no ano passado sobre quais são as forças que motivam o sucesso da internet. O que tem por trás do sucesso da internet como plataforma. Todos estaremos muito felizes de ouvir o que vem a seguir. Temos também o Fórum Técnico do Lagnig com diversos assuntos sobre os quais podemos aprender e ver como estão sendo implementadas as coisas que talvez vamos querer também fazer nas nossas organizações. Temos o Fórum Público de Políticas, que é um âmbito de participação onde estabelecemos como queremos que os recursos numéricos da nossa região sejam administrados. Encorajamos todos a participar, seja ouvindo, participando ativamente com seus comentários e também contribuindo com as políticas. Também temos na sexta-feira um espaço para o Fórum de Operadores de Rede da América Latina e do Caribe, LACNOG, que além disso é uma organização que iniciou o processo de incorporação. Então, será muito bom ter uma reunião que eles participem como organização recentemente incorporada. Também teremos uma reunião de ESPs em expansão e uma reunião focada nos operadores de redes da Colômbia. Portanto, teremos uma grande quantidade de atividades na semana e uma sugestão seria dar uma olhada na agenda completa e planejar um pouco para não perder o que é interessante da semana. Além disso, temos eventos paralelos, porque a oportunidade de reunir a comunidade da internet abre o espaço para que outros eventos ocorram. Então, temos também o encontro do LAC-X, o PININ Fórum, que tivemos no dia de ontem, o simpósio do FIRST, dentre outros. Também gostaria de aproveitar este momento para trazer à tona uma questão que colocamos em ênfase faz anos, a importância da implementação de IPv6 na nossa região. De fato, é fundamental para garantir o crescimento da internet nos próximos anos. Queria lembrá-los que já faz dois anos o LAC-NIC anunciou que os endereços de IPv4 tinham se esgotado e, a partir daquele momento, embora o LAC-NIC continue a fazer alocações, elas são de recursos recuperados, que não são muitos. A gente recupera, cola que quarentena é seis meses e, depois disso, são alocados e alocados a uma lista de espera que continua a crescer a cada dia e tem mais de 700 organizações aguardando recursos de IPv4. As últimas organizações que receberam recursos deveram aguardar 470 dias para receber recursos de IPv4 recuperados. O tempo continua a crescer na medida em que recuperamos menos recursos e que aumenta a lista de espera. Portanto, continuar a esperar uma alocação pequena de IPv4 não parece ser a melhor opção. São recursos úteis, mas o que podemos fazer, de fato, é implementar IPv6 de forma a garantir que temos disponibilidade para continuar a crescer. De fato, nestes anos do LAC-NIC alocamos mais de 190 milhões de endereços de internet, o que permitiu que hoje tenhamos mais de 400 milhões de usuários. No entanto, temos apenas um milhão de endereços disponíveis e ainda resta conectar 240 milhões de usuários a mais na região. Então, se a gente fizer umas contas, percebemos que precisamos mais do que temos hoje para continuar a crescer. Além da parte técnica e da possibilidade de nos reunirmos, eu quero aproveitá-los também, se tiverem chance, e aproveitem a conhecer um pouco mais sobre o país, a cidade, a cultura local e a comida. Gostaria de compartilhar alguns dados que talvez vocês não conheçam. A Colômbia é o país com a maior densidade de biodiversidade do mundo e o segundo país em biodiversidade absoluta. Além disso, é o país com a maior quantidade de espécies de aves, répteis e anfíbios do mundo. Portanto, a variedade de vida silvestre é muito grande. tem o café mais suave e da maior qualidade do mundo e com maior aroma. Então, convido vocês a testá-lo. Peçam um tintico, porque é pequenininho, um cafezinho, e tem um sabor muito bom. E levem um saco de café para a sua casa. Temos também as palmeiras mais altas do mundo, que são as palmeiras da cera, que estão no Vale do Cocora, que não está muito afastado daqui. Foi a paisagem na qual se baseou um filme do Disney, Encanto. Então, se não viram, eu gostaria que assistissem, porque realmente foi muito bonito. Temos também as esmeraldas mais puras da Terra. Se quiserem gastar um pouco de dinheiro, esmeraldas são uma boa opção. A Colômbia também é o maior produtor de rosas e cravos do mundo. Também estamos localizados agora no Vale do Calca, que é a principal área de produção de cana-de-açúcar do país. Então, talvez vocês tenham sentido o cheiro de quando eles queimam a cana-de-açúcar. Ela está toda em volta aqui na região. Aqui produzimos bom ron e também doces deliciosos. E outras comidas também muito gostosas baseadas na cana-de-açúcar. Não vou embora sem experimentar coisas muito típicas, que é o suco de lulo, que é uma fruta típica da Colômbia, ou lulada também é um nome, que temos por aí. Também temos a aveia calenha, o pan de bono, que é um pão muito delicioso, a chuleta, a voluna, o xampus, que não é para o cabelo, é uma bebida que podemos testar aqui, o manjar branco, o mango biche. Tem uma grande variedade gastronômica para experimentar. Façam isso nesta semana e não vão embora sem ter tido chance de ver como dançar salsa, porque Cali é a capital mundial da salsa desde 1982, embora suspeito que nesta semana vamos ter a oportunidade de visualizá-la e aprender alguns passos dessa dança tão interessante. Então, tem muito que podemos fazer nesta semana do ponto de vista técnico, social e também de lazer. Para concluir, eu gostaria de agradecer em Cali por ser o anfitrião local do evento, os patrocinadores que nos ajudaram a tornar possível este evento a todos os participantes, sendo remotos como presenciais que fazem o esforço de estar aqui e construir uma comunidade por se manterem ativos em todos os espaços possíveis. E essa é a forma que podemos continuar a crescer e construir e fortalecer a internet. Um agradecimento muito especial em nome da diretoria ao staff do LACNIC que trabalhou incansavelmente ao longo da pandemia para que tudo continuasse a funcionar e também durante este evento para que pudesse ser realizado. A complexidade aumentou muito a questão de ter hubs virtuais, ter a conexão via Zoom, via YouTube e tudo mais que envolve a questão dos aplicativos e a coordenação local. É um trabalho muito duro que faz o nosso staff e estamos muito gratos por tudo que eles fazem. Chegaram até a servir o almoço para que todos pudéssemos ter acesso a tudo que é necessário no evento. Então, sem mais, bem-vindos ao LACNIC 37 e que todos possamos aproveitar esta semana de atividades. Muito obrigada, Alejandro. Convido você para sentar. Continuamos com a cerimônia de abertura e tenho a honra de apresentar também aos hubs que nos acompanham, que o Alejandro referiu. E estará conosco o capítulo de ISOC em Porto Príncipe no Haiti e Cabase de Buenos Aires, Argentina. Queremos lembrá-los que os hubs são espaços de networking e interação entre os membros da comunidade técnica que possibilitam vivenciar o evento desde diferentes pontos da região. Então, neste momento, eu quero apresentar Oscar Messano, secretário da Câmara Argentina da Internet em Cabase, que está no hub de Buenos Aires. Bem-vindo. Bom dia a todos. É um grande prazer acompanhá-los neste LACNIC 37. De fato, é uma pena não poder estar neste país e acompanhá-los pessoalmente, mas vamos participar de tudo o que ocorra no LACNIC e, como sempre, sua agenda é extraordinária, tanto do ponto de vista social quanto tecnológico, e com palestrantes de primeira linha. Então, vamos acompanhá-los o tempo todo, junto com todos os colegas que estão aqui na sala e com aqueles que participam de forma remota. Eu acredito que vai ser uma reunião híbrida, mas com coração, tanto os que estamos longe como os que estão presentes. Meus cumprimentos ao presidente do LACNIC e para ser o CEO e também para toda a diretoria e todos os participantes que podemos interagir o tempo todo esse tempo. Eu acho que não tenho muito mais a falar, o que é importante é o que vocês vão fazer. Vamos acompanhá-los muito felizes e muito obrigado pela possibilidade de participar do RAB. Muito obrigada, Oscar, uma salva de palmas para todos os que estão participando desde o RAB de Buenos Aires. Muito obrigada. agora vamos apresentar Stephanie Joseph, presidente do capítulo de Aislau, que está no RAB de Porto Príncipe. Olá, seja bem-vinda. Pode começar? É uma honra para mim estar participando no segundo dia do evento e também no primeiro. Este ano o evento está sendo realizado em Cali e nós temos a oportunidade de comparecer ou participar de forma virtual virtual além de presencial. A NACNIC tem eventos muito importantes na região. Temos a Sociedade Civil. Esta semana a ideia é conseguir uma interconexão mais segura e um PIRIN mais seguro também. Também a intenção é poder acessar a internet com mais segurança, fortalecer as relações e também a conectividade técnica. Tudo isso é muito importante para todos e é muito e é fundamental garantir que exista uma boa qualidade na transmissão do tráfego. Quero agradecer ao LACNIC e a cada participante pela oportunidade de integrar-nos a este evento, a esta atividade e a cada participante por participar aqui do evento. Em nome do capítulo do AISOC do Haiti, nós vemos isto como uma oportunidade de aprender muito com todos os apresentadores, com todos os palestrantes e também poder fazer networking. Muito obrigada.